De olho numa alimentação mais saudável, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão incentivando os consumidores a ficarem mais atentos na hora de comprar os produtos, como por exemplo, ler os rótulos. Na reportagem de Priscila Machado, você confere a diferença entre alimentos light e diet. Na hora de comprar, não faltam opções nos supermercados, mas será que os consumidores sabem qual a diferença entre um produto diet e um light? Bom, eu imagino que o diet tem menos caloria que o light, né? Eu acho que essa deve ser a diferença básica. Mas você tem certeza disso? É, quase certeza. E o produto light, você sabe o que significa? Não. Na verdade, para um produto ser light, é preciso ter uma redução de 25% no valor calórico, ou ter a mesma redução em pelo menos um nutriente, como sódio ou gordura, por exemplo. Já o termo diet indica que o produto não contém algum ingrediente, como açúcar, por exemplo. Mas atenção, nem sempre um produto diet não tem açúcar. Algum produto pode ser diet por não ter outro nutriente, sem ser o açúcar. Então, às vezes, o diabético vai comprando o diet achando que pode consumir à vontade. Não é bem assim. Para ajudar os consumidores a identificarem a diferença entre o que é diet e o que é light, a orientação é sempre ficar de olho às informações dos rótulos dos produtos. Sempre estar atento, sempre ler os rótulos dos alimentos, né? Já que é obrigatório os alimentos industrializados terem no rótulo seus ingredientes, a quantidade de caloria, de proteína, de gordura, de açúcares que ele contém. É importante que o consumidor esteja sempre lendo no rótulo para saber se aquele alimento tem algum ingrediente que ele não possa consumir. Orientação seguida à risca pela médica Daniela. Eu sempre olho, sim. Sempre olho, principalmente, a composição dos produtos. Eu costumo cuidar. Até porque eu tenho uma restrição. Eu sou diabético, então eu tenho que cuidar muito bem disso aí.